Olá a todos, bem-vindos ao Cartaz. Estamos na rua 1º de Novembro, mais conhecido por Bairro Azul. A equipe André Henrique zangariou um apartamento T2, três assoalhadas, em muito bom estado de conservação, com 105 metros quadrados e uma arrecadação privada. Vamos conhecer esta fabulosa angariação. A equipe André Henrique zangariou um apartamento T2. A equipe André Henriquez. Espero que tenham gostado. Para mais informações, estou à distância de um telefonema. Obrigado.